Consigo viver bem nos Estados Unidos com esposa, não, ele escreveu uma esposa e um filho, eu imagino que seja uma só mesmo, né, bigamia, além de não ser algo muito inteligente, porque vai ficar muito caro, também não vai ser muito legal isso, no sentido de lei mesmo, então esposa e um filho de 11 anos com renda brasileira de 6 mil dólares por mês, foi o Antônio que mandou isso aí. Antônio, deixa eu falar uma coisa pra você, eu vou dizer que não, não, 6 mil não vai pagar a conta, e eu vou te explicar por quê, porque aqui você tá imaginando viver com uma renda passiva de 6 mil, e a gente não sabe como vai estar o dólar, a gente não sabe como vai estar a economia brasileira, a gente não sabe, e esse é o meu maior receio, como vai estar o mercado de remessa internacional de dinheiro no Brasil daqui a algum tempo. Muita gente tem especulado aí que o governo tem buscado formas no underground aí pra colocar limitação de remessa estrangeira, principalmente se a gente perceber aí que essa história de dólar, yuan, real, euro, se isso aí realmente continuar nesse caos que estão acontecendo aí. Eu não gosto muito disso, tá? Se você pretende viver num país qualquer com uma renda passiva que você já tem no Brasil, não trabalhe dentro dessa margem. Se você tem aí mais ou menos 6 mil dólares de renda passiva no Brasil, tenta se programar pra gastar não mais de 4 mil, tá? Porque assim, se o dólar disparar, dificilmente vai disparar em 50% aí, né? Vai subir 50%, não vai. E se o dólar cair, ótimo, você vai fazendo uma poupança aqui. Então, tente colocar sempre aí uma gordura aí de um terço da receita passiva que você tem. Se você ganha 10 mil, tira 3.300, viva com 6 mil. Ah, mas eu ganho 50 mil. Ok, tira 30% disso e viva com o resto, tá? Vai ter menos susto e vai ter menos surpresa nessa flutuação cambial. 6 mil é um dinheiro bom pra você vender, pra você viver com 3 pessoas nos Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma, você vai viver tranquilamente, não vai passar apertos, grandes apertos, não vai ter esse tipo de problema. Mas, obviamente, vivendo numa vida normal, né? Sem, ah, eu quero andar de helicóptero todos os dias. Não vai dar. Quero sair pra jantar toda semana. Não vai dar também. Mas você vai ter uma qualidade de vida muito boa, vai morar num lugar bom, vai ter um carro bacana, vai conseguir estruturar bem a sua família, vai ter uma boa alimentação, plano de saúde e tudo mais. Mas eu sugiro que você, se o 6 mil é um limite, realmente o limite que você tem de transferência, tenta ter uma vida um pouco mais abaixo disso, pra que você não tenha aí grandes sofrimentos com a variação cambial. Certo? É isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo o que vocês acham de cada uma dessas respostas que eu dei a essas perguntas, se vocês concordam, se vocês discordam. Principalmente com essa questão aí de custo de vida nos Estados Unidos. Se você tá em outro estado, puder comentar aqui. Ajuda bastante as pessoas. Elas sempre querem saber quanto custa, quanto vale, quanto elas gastariam se elas fossem morar num determinado estado ou outro. Isso sempre ajuda bastante e eu agradeço bastante a vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.